A polícia militar fez uma nova apreensão de drogas no fim de semana. Desta vez, o flagrante foi no Jardim Progresso. Policiais da primeira companhia chegaram aos adolescentes através de denúncia anônima. Programos eles em abordar os dois indivíduos, conversando com eles, indagando, confirmaram, confessaram a prática do tráfico. Os rapazes têm 15 anos e estavam com R$ 95. Em um terreno próximo, haviam 77 pinos de cocaína e 38 porções de maconha. Mas foi uma ajuda especial que levou os policiais ao local exato onde as drogas estavam. Com o apoio do canil, com a cadela angra, foi logrado mais êxito, mas localizar várias, uma grande quantidade de drogas também. É bacana isso, bacana ver que o animal consegue dar um apoio à polícia militar. Os menores não tinham passagem pela polícia. Segundo os militares, eles confessaram o crime. Confirmaram, confessaram e até informaram o local também, que estava guardada a droga. E também no final de semana, um outro flagrante foi registrado, desta vez de agressão. Um homem foi capturado enquanto batia em uma mulher de 80 anos. Um homem de 33 anos foi flagrado pela polícia militar enquanto agredia sua avó, de 80 anos, em meio à rua, no bairro Vila Alemã. O indivíduo estava bastante alterado e agressivo. Posterior, fomos saber que o indivíduo que agredia era seu neto. Foi uma desinteligência familiar devido à agressão. Ele estava bastante alterado e exalava um forte odor etílico. A vítima apresentava hematomas e dores no peito por causa das agressões. Ela informou que é ameaçada com frequência. A agressão foi a primeira vez, mas ela foi ameaçada outras vezes. O vítima tem 33 anos e vai ser recolhido em cadeia pública local, crime de violência doméstica e lesão corporal. Agora vejam só esta ocorrência que é um tanto curiosa. Policiais e militares faziam patrulhamento na tarde de sábado pelo bairro Santana, quando avistaram dois adolescentes numa carroça. Até aí nada demais, só que na carroça tinha uma moto. E aí os policiais decidiram parar a dupla. Quando consultaram a placa da moto, constataram que ela tinha sido roubada no último dia 19. Os menores disseram que foram contratados por uma pessoa para levar a moto até uma praça na Avenida 56, com a rua 14. Porém, não conheciam essa pessoa. Os dois foram levados até a delegacia e, após serem ouvidos pelo delegado, foram liberados para os responsáveis. A moto foi devolvida ao proprietário. Está vendo? Foram fazer apenas o carreto e tiveram problema. Um entregador foi surpreendido durante o trabalho. Ele teve o dinheiro furtado de dentro do veículo que usava para fazer as entregas. Foram três suspeitos presos, já gastando o dinheiro num bar. A minha equipe, composta por mim e pelo soldado Fábio, estava em patrulhamento, no momento que o Copom informou a ocorrência de provável roubo. Deslocamos até o local para poder ter conhecimento de melhores informações. E, em contato com a vítima, tomou consciência que eu conheço que tratava-se de furto. Porém, os indivíduos haviam realizado furto e se evadido do local. A vítima conseguiu ter um contato visual com os indivíduos e anotar as características. As características foram informadas para a equipe. E a equipe de posse das informações realizou deslocamento nas proximidades do bairro. Foi localizado três indivíduos que estavam em um bar, tomando cerveja, e que as características que eles tinham correspondiam às características informadas pela vítima. Foi realizada a abordagem e, após serem indagados a respeito da quantia e dinheiro que estavam com eles, eles afirmaram que teve contato, sim, com a vítima do furto. Foi realizado um reconhecimento fotográfico. A vítima reconheceu os indivíduos e, no plantão policial, foi formalizado o reconhecimento através dos meios policiais. Eles ficaram presos e foi realizado um boletim de ocorrência de furto qualificado, tendo em vista que eles transpôs o obstáculo para poder se apropriar do bem. Alguns já têm passagem pelo crime de furto, roubo e tráfico de entorpecente. A semana começa com o tempo fechado, na maior parte do estado de São Paulo. Aqui em Rio Claro, a mínima chegou a 21 graus e a máxima não ultrapassa os 27 graus. Amanhã, terça-feira, o dia também será nublado, com pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens com curtos períodos de sol, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Na quarta-feira, o tempo não muda muito. Também será nublado e com pancadas de chuva, mínima de 21 e máxima de 26 graus. E quando se fala de mobilidade urbana, é fundamental que os pedestres tenham garantido o direito de transitar por calçadas adequadas. Em Rio Claro, o bairro Terra Nova, vem ganhando novos passeios públicos. O bairro Terra Nova recebeu há poucos meses o recapeamento asfáltico. E para completar os avanços, esses locais estão recebendo também novas calçadas. A primeira etapa inclui a limpeza da área e a base para o concreto do calçamento. Para execução deste projeto no bairro, a Prefeitura está investindo cerca de 680 mil. Serão construídos mais de 19 mil metros quadrados de calçadas em todas as ruas e avenidas. Além dessas calçadas de concreto, serão feitas rampas de acessibilidade, o que beneficiará o deslocamento de pessoas com deficiência e carrinhos de bebê. Além disso, o rebaixamento de guias na frente das garagens irá valorizar os imóveis e contribuirá de forma significativa para a melhoria nas condições de mobilidade urbana dos moradores do bairro. O Rio Claro Notícias vai começar uma série de reportagens que mostram o trabalho de entidades assistenciais de Rio Claro. Nesse contexto, existe uma forma de pessoas e empresas colaborarem por meio do imposto de renda devido ao governo. Hoje vamos mostrar o trabalho da APAI. Traços firmes e determinados. Olhos atentos e mãos apostos para realizar os trabalhos. E o resultado é mágico para quem vê e também para quem faz. Estes alunos da APAI de Rio Claro passam por vários atendimentos diariamente e tem um prédio com mais de 1.800 metros quadrados como parte de sua casa. Muita felicidade. Parabéns. Só isso que é só isso. A APAI de Rio Claro completou em 2014 50 anos, fazendo cerca de 3 mil atendimentos por mês em diversas especialidades. Pacientes e alunos com idades entre 0 e 80 têm contatos com os educadores na água, no artesanato e até mesmo no convívio com cavalos. Leonardo Bonifácio tem 14 anos e uma das atividades que mais gosta é a ecoterapia. A gente trabalha a independência da criança e para trabalhar o equilíbrio também. Então a partir de alongamento de membros, de equilíbrio corporal, de equilíbrio de tronco, ficar ereto enquanto realiza alguns exercícios. E uma das novas atividades é o Jardim das Percepções, onde os cinco sentidos são explorados. Aqui nesta passarela, por exemplo, os alunos caminham passando por diferentes tipos de terrenos. Aqui ao lado já tem uma horta, onde o olfato e o paladar é quem entram em cena. Além de todas essas atividades, o principal objetivo vai além disso e é trabalhar o psicológico de todos que estão passando por tratamento. O trabalho da interação mesmo, a gente pode trabalhar o grupo, a vivência do grupo aqui, do grupo das crianças, da relação terapeuta, criança, criança-criança, criança-ambiente. É uma coisa rica, assim, dá para fazer tudo aqui no Jardim. Através de doações feitas pelo Imposto de Renda ao CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Outra novidade implantada neste ano foi o Laboratório de Informática. Fábia participa das aulas que iniciaram há seis meses. Aprende como mexer no computador, coisa que eu não sabia. Eu estou aprendendo tudo isso daí com essa professora maravilhosa. Ele vai auxiliar a coordenação motora, postura, a parte pedagógica deles, que é muito importante. Os gastos dentro da Paz são hoje superiores a 200 mil reais por mês. E 40% deste valor vem de doações de empresas e também da população. A loja artesania, que já está preparada para vender produtos natalinos, também tem a renda revetida para a entidade. E neste ano, ganhou um novo produto. O livro Amada para Sempre traz frases escritas pelos próprios alunos. Com o trabalho que é feito diretamente com os alunos e suas famílias, e nesse relacionamento com a comunidade, onde todo mundo está tentando construir uma sociedade melhor. Uma sociedade onde o mundo possa ser melhor.